Oi pessoal, tudo bem? A Páscoa tá chegando e pra abrir os especiais de Páscoa aqui no canal hoje eu vou te ensinar a fazer uma trufa de uva verde com leite ninho que é super fácil além de você poder fazer pra vender, é tão fácil que você pode chamar as crianças e fazer todo mundo em família porque fica delicioso e é simplesmente muito simples de fazer, sério aproveita e fala pra mim aqui nos comentários se você prefere chocolate branco ou chocolate preto que eu respondo o seu comentário e falo qual que é o meu preferido mas antes de começar a receita vamos falar os recadinhos básicos que eu falo em todo vídeo que é super importante e ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube deixa seu like, isso faz com que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo e ele é relevante pra você então sempre que tiver conteúdo novo ele vai entregar o vídeo pra você, pra você assistir e acompanhar todos os conteúdos, todos os vídeos aqui do canal se inscreve pra não perder nada e teve gente me falando que o YouTube desinscreveu a pessoa do canal então dá uma conferida se você ainda é inscrito se você não é, se inscreve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e agora a gente pode ir pra receita ah, se você é novo por aqui, se você se inscreveu agora, deixa um comentário eu cheguei, pra eu saber que você é novo aqui no canal e seja muito bem-vindo pra começar a gente vai fazer o brigadeiro eu aqui optei pelo brigadeiro de leite ninho eu não vou fazer o brigadeiro aqui no vídeo porque eu já ensinei a fazer aqui no canal inclusive se você quiser aprender é só clicar aqui pra assistir o vídeo que é super simples aí eu fiz o brigadeiro e o meu eu coloquei num saquinho de confeiteiro mas você pode colocar num potinho e deixar ele esfriando eu optei pelo saco de confeiteiro porque ele vai me auxiliar na hora que eu for montar a trufa ah, inclusive, eu tô com uma ideia de fazer uma série só com receitas de brigadeiro porque é uma coisa muito versátil então se você tem interesse de ver essa série deixa aqui nos comentários porque a gente pode fazer brigadeiro de absolutamente, eu acho que, tudo dá pra fazer brigadeiro de chocolate, dá pra fazer brigadeiro de leite ninho de coco, de nutella, de trufado, de morango, de banana então se você tem interesse de ver essa série de brigadeiro deixa aqui nos comentários brigadeiro frio pode derreter o seu chocolate aqui eu tô utilizando o chocolate meio amargo mas você pode utilizar chocolate ao leite, chocolate branco o chocolate pressionado que não precisa dar temperagem usa o que fica mais fácil pra você se você quiser temperar o seu chocolate, eu já ensinei aqui no canal vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira temperar o seu chocolate também no total eu vou precisar de 200 gramas de chocolate aqui, esses 200 gramas me resultaram em 8 trufas então se você quiser fazer mais chocolate chocolate mais trufa, você vai ter que aumentar a sua quantidade de chocolate ou se você quiser fazer menos, também você corta a receita na metade o brigadeiro, eu já vou adiantar pra vocês que sobrou um pouquinho o brigadeiro que sobrou, acho que daria pra rechear mais algumas 4, 6 trufas então depende também do tamanho da sua forminha do tamanho da trufa que você vai fazer certo? chegou até aqui, comenta a trufa derreteu o seu chocolate, coloca nas forminhas faz a cassinha bonitinho e pode levar pra geladeira até ele firmar bem Lucas, eu não tenho forminha calma, que agora nessa época de páscoa eu tenho forminha em todos os lugares você pode encontrar essa forminha ou em loja de confeitaria ou em... até R$1,99 você vai encontrar essas forminhas de bombom forminha de... ovo de páscoa onde você compra forminha de ovo de páscoa você vai encontrar essa forminha de trufa é muito fácil, gente e é tipo uma forminha muito baratinha eu acho que você não vai gastar nem R$5 numa forminha eu acho que dá assim pra investir e você deixa ela guardadinha que você vai poder usar ela sempre casquinha pronta, agora a gente vai tirar a partezinha de cima da forminha e completar com o brigadeiro aqui como eu comentei com vocês eu coloquei o meu brigadeiro dentro de um saco de confeiteiro que ele vai me auxiliar na hora de rechear essa trufa mas você pode utilizar uma colherzinha que super dá certo também todas as trufas recheadas agora a gente vai colocar uma uva no meio da nossa trufa pra deixar ela com recheio mais... ai, não sei quando a gente coloca fruta com brigadeiro fica uma explosão do sabor na boca fica muito gostoso eu já fiz essa trufa de morango aqui no canal se você quiser ver, clica aqui pra assistir inclusive, ela é o vídeo mais assistido aqui do canal mas você pode fazer com outras frutas você pode utilizar, deixa eu ver, mirtilo o que mais, gente? maçã, será? banana? não sei, usa sua criatividade abacaxi eu acho que fica muito bom e usa sua criatividade e pode rechear sua trufa com a sua fruta preferida só toma cuidado, igual morango, abacaxi essas frutas só tomam água então você vai ter que rechear e no máximo comer no outro dia beleza? a uva, ela é fechadinha eu não vou precisar cortar ela então talvez ela dure um pouquinho mais mas quando tem fruta, geralmente a gente tem que consumir esse produto mais rápido todas as trufas recheadas podem vir com uma camadinha de chocolate completa ali a sua trufa deixa ela bem fechadinha e leva pra geladeira pra ela ficar bem firminha eu aqui optei pela uva verde mas você pode utilizar a uva da sua preferência pode utilizar também aquela sem caroço que fica incrível também Música Música e quando eu fizer alguma receita aqui do canal posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaLA e aproveita e me marca pra eu poder repostar a sua foto a Raquel fez o bolo de banana sem farinha e ficou linda, ela postou vídeo, postou foto eu curti tudo mesmo e o Lucas fez a banoffee e ficou linda com uma cara ótima, deve ter ficado maravilhosa parabéns pessoal, vocês me enchem de orgulho e foi essa receita da minha trufa de uva verde com leite ninho espero que tenham gostado deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem você ama e com quem você dividiria essa trufa maravilhosa um beijo eu vou deixar um vídeo bem legal aqui ou aqui, não sei pra você continuar no canal e assistir os vídeos que eles são maravilhosos modéstia à parte tchau tchau